E pela segunda vez no nosso programa, a Kids for Baby, com sucesso tremendo, vendendo muito, é fábrica. Ele fabricava móveis pra adulto e agora se especializou em bebê. Móveis infantis. Gente, vendia só no atacado, agora no varejo pra você. Então aproveita, dá só uma olhadinha nesse armário que o Carioca vai mostrar pra você. Ele é em Marfim, Guarujá, saindo 5 parcelas de 215 reais. Ele é completinho, dá pra você colocar tudo do bebê. Aqui você vai encontrar os móveis, os acessórios que você precisa, tudo pra deixar o quarto do seu bebê muito bonito, com toda a qualidade que a Kids for Baby pode oferecer pra você. Uma outra coisa interessante que a Andrea tava falando pra mim é assim, eles facilitam em 4 vezes. Já tem um precinho de fábrica, facilitam em 4 vezes. Mas agora, essa semana, pra você que tá assistindo o Shop Tour, eles vão fazer em 5 vezes. Então você tem que correr, tem que aproveitar, tem um show completo, quartos montados pra que você venha com o tempo aqui. Dá uma olhadinha, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Tudo feito assim, com 100% padrão ABNT, né? Que é muito importante, não é mesmo? E aqui, olha esse quarto que bárbaro que tá, gente. A gente fica louca. E aqui você vai encontrar vários acabamentos em pátina, Marfim, Mogno, né? Laca também. Olha, vamos mostrar esse berço aí, que o Carioca já tá chegando pertinho. Esse é o berço. Mimoso alto. 100% dentro do padrão ABNT, padrão americano. Mogno, transforma-se em mini cama, o que é muito importante. Todos os berços aqui se transformam. 5 parcelas de R$ 77,00, gente. Olha que preço bom. Você acha que o seu bebê não merece? Claro que merece. E agora a gente vai mostrar o quê? Uma cômoda. Essa é a cômoda Baby Luxo, em Mogno. Saindo 5 parcelas de R$ 99,00. Eles estão de segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado, das 9h30 às 20h. E domingo, das 10h30 às 16h. Tá te esperando. O endereço deles é Avenida Alcântara Machado, 2940, na Radial Leste. O telefone de vocês? 692-9505. E 692-3604. A gente volta já já mostrando mais promoção. Não sai daí, é Kids for Baby. Sim. O telefone de vocês?